Olá, meus amigos, minhas amigas queridas de Portugal, de Algez, do nosso querido Grupo Espírita Bapuíra. Aqui estamos, então, para darmos início a mais um dos nossos estudos. Agradeço o convite tão gentil dos nossos irmãos que dirigem o Bapuíra, da nossa Rosarinha, que nós tenhamos mais ou menos uma hora para algumas reflexões sobre este tema, que é algo, de um modo geral, útil para nós sobre o centro espírita. A importância dele nos dois lados da vida. Então, vamos fazer uma breve oração para que tenhamos a devida assistência dos benfeitores para a nossa tarefa de hoje. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, elevamos os nossos pensamentos a Ti, recordando de Tua presença entre nós há dois mil anos, instruindo-nos a humanidade inteira, cuidando dos aflitos, dos doentes e preparando para nós a grande renovação da humanidade. Hoje, rogamos a assistência dos espíritos, amigos e protetores da instituição anfitriã, o nosso Bapuíra e toda a sua equipe, irmanada com aquela dos nossos grupos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e juntos vamos nos preparando, então, com toda esta ajuda para que tenhamos um bom trabalho. Somos pequenos, somos imperfeitos, e daí a nossa necessidade de amparo e de uma assistência próxima para que tudo seja, ao final, exitoso a bem das nossas consciências e dos nossos corações. Muito obrigado, amigos queridos, como eu gosto de dizer, do céu e da terra, para que, de mãos dadas, avancemos um pouquinho mais. Muito obrigado, e vamos, então, meus amigos, trabalhar como que o nosso tema. Nós gostaríamos de observar, não é? O slide título que se chama, sim, A Importância da Casa Espírita nos Dois Lados da Vida. Nós gostaríamos de lembrar, fazendo algumas considerações, não é? Algo que é como uma reflexão inicial, tem a ver com o nosso tema, tem a ver com a realidade de um planeta de provas e expiações, e é uma consideração de Léon Denis a nosso benefício. Todos vocês sabem algo da sua biografia. Ele, francês, viveu um pouquinho depois do codificador Allan Kardec, nasceu em Fou e desencarnou em Tours, na França. E ele nos dá uma expressão da sua sabedoria quando diz Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Pensa que a Terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos acediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades da Terra, e contempla o espetáculo luminoso do céu. Muito bem, meus amigos. Nós gostaríamos de lembrar um pouco ainda sobre o planeta Terra, a ideia de um mundo que é um grande educadário, mas é também um grande hospital. A ideia, desde o Livro dos Espíritos, a noção sobre o mundo de provas e expiações, lembrando com Emmanuel no livro Roteiro, somos 20 bilhões de almas, na Terra, é claro, com deficiências morais, reunidas para reeducação e regeneração. Lembramos, por uma estatística aproximada, somos hoje, do lado de cá, 7,8 bilhões de encarnados e 12,2, portanto, bilhões de humanos desencarnados. Se nós nos recordarmos, nós, espíritas do planeta Terra, somos muito poucos ainda. Como nós estamos participando dentro do movimento espírita, com frequência, nossos familiares, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos, companheiros de atividades variadas, são frequentemente espíritas e, às vezes, ficamos com uma noção que é equivocada de que o nosso mundo mais próximo é como que um espelho do mundo real e mais amplo e, na verdade, não é. Eu tenho visitado inúmeras cidades, inúmeros países por este mundo afora e tenho notado que nada se compara ao que nós temos, por exemplo, em Portugal, no Brasil e em alguns outros países. Na verdade, há ainda uma escassez muito grande de movimento espírita, especialmente aqueles mais amplos, com uma quantidade mais expressiva de núcleos, de instituições espíritas nos padrões comuns, como nós conhecemos. Então, eu coloco esta expressão numérica para que tenhamos uma ideia de um longo caminho ainda a ser realizado, percorrido, de muito trabalho, de muita dedicação, para que possamos ver tudo isto que já estamos acompanhando um pouco mais de perto, como que chegando a todos os domínios da vida humana no planeta, como há de ser do desejo da espiritualidade superior para que o mundo avance, para que o mundo tenha as devidas ferramentas, vamos dizer assim, a benefício do seu progresso e da conquista da sua felicidade. Nós nos lembramos que a doutrina espírita e as atividades espíritas de um modo geral no mundo nos ajudam naquela que é como que a proposta mais importante para a evolução pessoal, individual, de cada um de nós, no sentido da evolução das nossas almas, dos nossos espíritos na direção das conquistas das virtudes. Então, não é verdade que nós somos ainda muito imperfeitos e, portanto, nós somos ainda cheios de vícios envolvendo egoísmo, orgulho, vaidade, indiferença, ambições relacionadas ainda a todo um longo período de materialismo que ainda é vigente, mas que é algo que acompanha a história da humanidade há inúmeros séculos. Talvez fosse melhor nos referirmos a dezenas de milênios para sermos mais precisos. Então, no livro Roteiro de Emmanuel é que nós temos a referência numérica. É um livro astro, é através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o amigo querido de todos nós, e o capítulo chama-se O Grande Educandário. Aprendemos no livro dos espíritos sobre a hierarquia dos mundos. Não é verdade? E em amarelo nós nos situamos, lembrando que a Terra ainda é, claro, um mundo de provas e expiações, mas um mundo ainda muito heterogêneo, de muita diversidade, porque somos espíritos de uma mesma faixa vibratória, mas muito larga. Então, nós encontramos uma média, nós encontramos alguns poucos, um pouco mais adiantados, tanto quanto encontramos ainda muitos numa situação de retaguarda moral muito preocupante, mas que há de ser de acordo com o planejamento superior para que todos possamos evoluir, progredir espiritualmente, nos emancipando do ponto de vista moral, porque a felicidade futura depende de tudo isto. Não é verdade? Nós gostaríamos de lembrar que agora, neste ano de 2020, perdão, nós estamos há 163 anos desde a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Temos, portanto, um pouco mais de um século e meio. E nós nos lembramos que se estávamos no abril de 1857, é exatamente no ano seguinte que Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é, na história humana, o primeiro centro espírita, por assim dizer, da humanidade, que aguardava ansiosamente o advento do Consolador prometido, o Espiritismo para, como a terceira grande revelação, trazer todo um impulso novo e definitivo para todo e qualquer projeto evolutivo, especialmente aquele do Cristo, aquele relacionado, claro, que a todo rebanho, relacionado, portanto, a toda humanidade. Nós gostaríamos de lembrar para que nos situemos, porque no título nós pretendíamos trabalhar a ideia de o centro espírita e a sua importância nos dois lados da vida. Então, quais são os dois lados da vida? O mundo físico, material, onde nós temos esses bilhões de humanos distribuindo-nos em toda a geografia do planeta, em vários continentes, não é? mas nós temos toda uma realidade do mundo espiritual, onde está, aliás, um contingente ainda maior de pessoas, seres humanos, em condições as mais variadas. De tal maneira que, quando nós estudamos a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, alguns aspectos são muito notáveis e são alviçareiros, não é? E nos trazem toda uma noção das belezas de certas esferas. Mas quem está habituado a reuniões mediúnicas em que nós tentamos auxiliar contextos coletivos de muito sofrimento, pessoas doentes com doenças muito graves, doenças congênitas, doenças de crianças pequenas na área da pediatria, da neuropediatria, da psiquiatria infantil, cardiopatias congênitas, tanto quanto na adolescência, na vida adulta, até a terceira idade, nós todos somos muito predispostos a adoecer. E tentamos ajudar as pessoas usando o binômio da medicina da alma, que inclui a reunião mediúnica séria, como nos adiantava Allan Kardec, e o passe, a fluidoterapia espírita, o magnetismo terapêutico, a água fluidificada, como é do conhecimento geral, de todos aqueles inseridos no movimento espírita do mundo, não é? Então, a casa espírita, o centro espírita, ele está na crosta, ele está na superfície, onde estamos todos os reencarnados da atualidade. Então, quando nós entramos no centro espírita, nós, de um modo geral, temos inúmeras atividades de cada centro, com as quais nós podemos interagir, usufruindo de algumas, participando carinhosamente de outras, mas a ideia qual é? Na dinâmica das relações entre as esferas, nós devemos recordar que todo centro espírita, estando na superfície, o contexto espiritual em torno dele, ele é tipicamente de uma espécie de umbral médio. O umbral inferior, a exemplo, foi o que nós tivemos de conhecimento através de André Luiz, quando ele desencarna no pós-operatório e desce. Ele desce para uma região muito constrangedora, escura, na companhia de espíritos andrajosos, que gritavam o nome dele e o chamavam de suicida e muitos deles andando tropegamente, outros rastejando por uma espécie de um chão lamacento. Aquilo é umbral inferior. Onde nós estamos? Nos templos, nos centros espíritas, nos hospitais, nos meios de transporte, nas ruas. nós estamos, quando espíritos desencarnados, como que transitando no umbral médio. Espíritos que ficam em casa, por exemplo, ou permanecem nos hospitais depois que morrem, do ponto de vista do mundo espiritual, onde estão? Eles estão, vamos dizer, no umbral médio. E a ideia de Veneranda, de Narcisa, dos ministérios, a ideia dos instrutores como Alessandre, como Clarencio, como Lízias, todos esses na colônia Nosso Lar, a colônia Nosso Lar é uma cidade astral. Onde que ela está? No umbral, só que é um umbral superior. Não vamos aprofundar essa questão agora, porque isso, aliás, é um tema interessante, talvez, para o futuro. Mas a ideia é de que para baixo do que nós chamamos de umbral inferior. Por exemplo, André Luiz, numa altura do livro, pergunta, Lízias, o que são as trevas? E Lízias responde. Então, para mais baixo do umbral inferior, no mundo inteiro, porque todas essas questões envolvem o planeta como um todo, nós temos as zonas de treva. E ainda temos zonas abçais. para cima de umbral superior, também no mundo inteiro, nós temos como está ali, a esfera, a quinta, de arte, cultura e ciência. Mais alta, mais elevada e mais pura do que esta anterior é a do amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a do governo da vida, a das diretrizes do planeta. Então, nós poderíamos nos deter a estudar esses pormenores, mas a ideia qual é? É de nós nos lembrarmos que o centro espírita, como um núcleo no plano físico, está na crosta. E ele serve de elemento espiritual de ligação entre as esferas superiores e as esferas inferiores. Então, ele é como um farol de luz diante de um oceano de inúmeras questões da vida humana, vidas pretéritas, histórias de nós todos, que desembocaram na realidade atual e são vivas no mundo espiritual. Então, o centro espírita, como outras instituições, mas essa é a que nos interessa agora. na verdade, é interessante guardarmos esta noção de vínculo dela do plano material, mas ela é riquíssima quanto as suas, como que a sua importância e o seu compromisso como este farol, não é? Onde as atividades todas do centro vão iluminar o contexto todo, especialmente para a horizontalidade e a verticalidade para baixo, que é onde as carências espirituais são as mais nítidas, onde o sofrimento é maior, onde a doença de espíritos como que repercute e gera também os mais variados diagnósticos em medicina para os que vivem como que na crosta do planeta. Então, a espiritualidade superior usa o próprio núcleo espírita para, através de trabalhadores todos, trabalhadores dirigentes, trabalhadores médiums, trabalhadores de sustentação, trabalhadores nas várias variadas tarefas do centro, para que a luz dos céus, através destes, ilumine a eles próprios que estão encarnados, mas ao mesmo tempo gere um campo de socorro, de iluminação, de aquecimento, de caridade, de tratamento para tudo que está abaixo. Por isso que quando nós conhecemos o movimento espírita no mundo, nós vamos percebendo que cada centro, pequeno, médio ou grande, ele na verdade é um farol, precisa sê-lo para que através das suas inúmeras atividades, isso favoreça como que o crescimento da humanidade, como em outra época, nós tivemos o cristianismo primitivo, as casas do caminho, nós tivemos as igrejas, elas eram chamadas assim, em que nós tínhamos núcleos de fé, nós tínhamos a boa nova como que divulgada para aquela região do oriente, até que Paulo a levasse a realidades mais distantes, o apóstolo dos gentios, de tal maneira que durante pelo menos três séculos, um pouco mais, nós tivemos a verdadeira igreja do Cristo como que se espalhando por aquela região e como primeira grande revelação, na verdade, já a segunda, gerando os mais variados benefícios para a cristandade, não é verdade? Depois, nós tivemos questões históricas que dificultaram a divulgação e a propagação do evangelho de Jesus na sua pureza, na sua simplicidade. Este livro é um livro de um autor encarnado que estuda esta maneira de nós entendermos a realidade em torno de nós. O nome dele é Mário Frigueri, chama-se As Sete Esferas da Terra e a sua última edição foi divulgada há poucos anos e é um livro que eu gosto de recomendar para quem deseja estudar. Então, uma lembrança, o Centro Espírita é uma unidade basilar, uma verdadeira célula da ação programática do movimento espírita, constituindo-se não só como um educandário de espíritos encarnados e desencarnados, claro, mas também como um atuante templo de orações e de fraterna vivência evangélica. eu também diria é a abençoada instituição de cultivo do amor entre as criaturas encarnadas e desencarnadas um santuário de reeducação espiritual. Nós, então, nos lembramos centros espíritas em toda parte, no Brasil, em Portugal, no mundo, lembravamos há pouco a sociedade parisiense de estudos espíritas que também, portanto, já existe há muito tempo e foi fundada como uma instituição de estudo e de práticas a favor das pessoas da época pelo próprio Allan Kardec. Lembrando de centros pequenos, médios e grandes, inúmeros exemplos. E nós também nos lembramos que não é o tamanho que importa mais, e sim a qualidade das suas práticas de tudo aquilo que, ao longo das décadas, cada instituição vai gerando a bem da sociedade, a bem da comunidade, a bem, vamos dizer assim, da civilização como nós poderíamos depreender, não é verdade? Então, assim, atividades fundamentais dos centros espíritas, divulgação doutrinária, não é? É aquela de uma importância extraordinária, de vários modos diferentes, não é assim? Atividades formais, de estudos, de vários níveis, muito especialmente o trabalho público doutrinário, as palestras de instrução, e também a promoção do livro, não é? O livro espírita é a ferramenta extraordinária dos céus a favor das coletividades. E o livro espírita hoje, ele é divulgado por vocês no Batuíra como uma ênfase do vosso trabalho e eu já tive a visita a inúmeros outros grupos deste mundo afora, promovendo com muito esforço e com muita dedicação a publicação e a coisa linda de fazê-lo chegar aos lares, fazê-lo chegar às cidades e levando a luz da doutrina pelos seus conteúdos doutrinários aos corações, às almas, às mentes humanas carentes, sedentas da luz consoladora da doutrina espírita no seu aspecto científico, no seu aspecto filosófico e no seu aspecto moral. Então, a doutrina espírita a sua divulgação formal e algo que o próprio Emmanuel, uma vez, num livro, tanto com Chico Xavier como Valdo Vieira, nos dizendo que a importância da divulgação, mas não apenas pelas tarefas formais, pelo livro, pelas reuniões educativas, mas muito pelo exemplo, pela por aquilo que o Espiritismo já possa ter gerado em nós para que as nossas mudanças internas reflitam o Evangelho adquirido, trazido para nós no dia a dia. Não é? Porque essa dicotomia, essa ambiguidade de nós sermos de um modo no dia a dia de um templo religioso qualquer e nos lares, no dia a dia de atividades outras, nós agirmos de um modo que é contrário àquilo que, às vezes, até pela palavra, nós estamos procurando modular para o grande público. A ideia qual é? O que mais importa é a questão pessoal e a nossa contribuição individual e vejam que coisa linda todos podem contribuir. E aí a tarefa que é imensa ela não fica a cargo daqueles que talvez tenham estudado um pouco mais, tenham se preparado para certas expressões de difusão doutrinária e sim lembrando que há um acolhimento para todos e na medida que somos melhores, mais felizes mais virtuosos nós vamos divulgando a boa nova de Jesus de uma maneira simples, de uma maneira invisível às vezes, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes e assim sucessivamente. Gostaria de lembrar outra atividade, a evangelização da criança, do jovem, do idoso. Existem hoje em algumas realidades no planeta, no movimento espírita, já livrinhos para a evangelização dos bebês, para que quanto mais cedo essas questões vão sendo ventiladas, o proveito será sempre maior e mais útil para nós. de tal maneira que nós vamos lembrar a ideia de que às vezes o telefone ouve o que eu digo e tenta ajudar e entra a nos trazer algo que contribua para aquilo que eu acabei de falar. Então, de vez em quando acontece. Então, a história, a questão da evangelização. Temos um longo trabalho pela frente. Vocês se lembram do contingente da humanidade? Quem na Ásia conhece a doutrina espírita? Quem em certos países europeus, especialmente do leste, e na grande África, seja aquela que se confunde geograficamente com o Saara, seja naqueles países muito pobres da África subsaariana? Quantos países latino-americanos nós visitando-os encontramos uma carência imensa? Quando fui à China uma vez, a Benjim, levando a semente do trabalho mediúnico espírita e da fluidoterapia a bem dos doentes mentais, isso foi em 2008, há 12 anos atrás, em Benjim não havia nenhum centro espírita. Eu fui para conversar com colegas psiquiatras, psicoterapeutas do mundo todo que foram até lá. Uma sementinha muito singela ficou em muitos corações, mas não havia não apenas centro espírita, não é? Como algo que é como que uma consequência de um período longo do comunismo, não havia nenhuma igreja, nenhum templo de religião. Então, nós vamos nos dando conta de um longo caminho, de tal maneira que devemos trabalhar muito, nos prepararmos bem agora, porque em outras vidas nós continuaremos sendo requisitados para uma contribuição singela, verdade, mas que possa levar a boa nova de Jesus à luz do Espiritismo, a lugares onde a carência é imensa. Em alguns, ela é absoluta nesse sentido. Pois bem, a evangelização, reuniões de tratamento, porque nós não podemos deixar de considerar que a Terra é um mundo hospital, que o acolhimento fraterno vai sendo como que uma estrutura dentro das atividades espíritas para que nós possamos ajudar os doentes, doentes mentais de vários tipos, doentes orgânicos, clínicos, doentes que nos moldes da casa do caminho de Pedro eram convidados, acolhidos para receberem o tratamento pelos apóstolos, pelos discípulos, nos mesmos moldes que Jesus havia feito quando ele procurava encontrar as multidões que o procuravam ou que ele mesmo se dirigia a elas no sentido de levar a palavra sobre o reino de Deus, a palavra de esperança ao mesmo tempo, todo aquele movimento terapêutico pela imposição de mãos que ele procedeu a bem dos doentes da época. Centro espírita tem a ver com isto. E é claro que na medida que trabalhamos a evangelização de todas as pessoas de qualquer idade, nós também estamos fazendo uma ideia de tratamento, algo de medicina preventiva, porque esclarecendo com as luzes da doutrina, nós vamos errar menos, nós vamos acertar mais, vamos escolher de uma maneira melhor, e aí nós vamos adoecer menos. É uma questão inequívoca para nós, lembrando a fluidoterapia, a desobsessão, lembrando as atividades de educação e desenvolvimento da mediunidade, pela importância da mediunidade como elemento de ligação entre toda a realidade espiritual, aliás, de todas aquelas esferas, lembrando que o socorro via mediúnica é um socorro muito voltado para aqueles que se demoram nessa retaguarda das esferas de umbral inferior e especialmente de trevas, fora outras, mas ainda complexas, que nós chamamos de zonas abissais. Então, o que é centro espírita? podemos imaginar esse núcleo educativo e posto de socorro na complexidade de uma usina e laboratório, hospital e escola, núcleo de pesquisas e célula de experiências valiosas, onde o coração e o cérebro se entreguem a inadiáveis tarefas de abnegação e fraternidade, de equilíbrio e união, de estudo e luz. E vale a pena uma lembrança, quem estiver nos escutando agora pode se identificar com aquelas muitas pessoas no mundo inteiro que chegam por alguma razão no centro espírita, ou pela dor, ou pela ideia de quererem conhecer a doutrina e fazerem parte das atividades do centro. Mas nós nos lembramos que uma questão inicial é nós visitarmos, sermos como que beneficiários das atividades do centro. Mas, em geral, isso deve durar algum tempo, que é algo individual para cada um. Mas, com o tempo, nós devemos abrir o coração, nós devemos, pela luz do entendimento novo, buscarmos nós também nos oferecermos para alguma contribuição. Seja algo formalmente ligado à doutrina espírita e às atividades do centro, sejam as muitas atividades que tenham a ver com o centro de portas abertas para, vamos dizer, a manutenção da atividade de dezenas de pessoas que contribuam para que o centro desenvolva suas tarefas. Não é verdade que nós temos a atividade da alimentação, da cozinha? Nós não temos atividades em que nós podemos, inclusive, cozinhar para entregar aos que estão nas ruas, não é? Desfavorecidos socialmente, carentes de um alimento saudável. Quanta gente pode encontrar inúmeros cenários na instituição bem orientada para crescer ajudando e participar da ajuda à sociedade de um modo geral. Então, o centro espírita é um posto de socorro espiritual e material que acolhe desde a criança ao idoso, necessitados ou não de assistência e fraternidade. É templo, é casa de oração, é recanto de paz, acolhendo às vezes, não sempre, mas também os desesperados, os aflitos e até os revoltados. É uma alegria, escrevia ontem, verificar que em Portugal, no Brasil e no mundo, o idealismo, o anseio da prática da caridade em seus multiformes aspectos e a firme vontade de propagar a doutrina espírita tem sido as alavancas propulsoras da fundação e sustentação das instituições espíritas. Eu vou partilhar com vocês desde o Congresso Mundial Espírita em Lisboa em 1998, foi quando nós começamos a viajar para fora do Brasil, procurando levar a sementinha do conhecimento espírita, que eu fui tendo a oportunidade, a alegria de conhecer até mesmo em casa, porque meus pais eram espíritas desde a juventude, e aí então nós fomos levando três temas livres no Congresso, me lembro muito bem alguns dos temas, e vieram depois os convites para que voltássemos a Portugal, mas também fôssemos visitando outros lugares. Então, vejam que curioso, em Portugal eu estive desde então 42 vezes, e estive conhecendo 34 países, não é muito, mas é alguma coisa que me deu assim como que um panorama do que já houve de progresso e das deficiências que ainda existem, que é como que um convite para todos nós a estarmos sempre procurando pelo esforço e pelo sentido de compromisso, trabalharmos com as sementes que de uma certa maneira nos foram colocadas nas nossas mãos, com todo um senso de responsabilidade, atendo-nos à codificação kardikiana, a Allan Kardec, às obras do grande conjunto, tanto quanto aos estudos extraordinários de Emmanuel, de Humberto de Campos e de André Luiz, especialmente pela lavra extraordinariamente bela e feliz de nosso querido Francisco Cândido Xavier. O papel que o centro espírita deve desempenhar é primordialmente operar a propagação da doutrina espírita para a renovação do homem, integrando-o no grupo familiar e na sociedade em que vive com vistas ao progresso moral e espiritual de todos, como escola de formação espiritual e moral que deve ser. O centro espírita desempenha papel relevante na divulgação do espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo. cabe ao centro a responsabilidade de mobilizar todos os recursos possíveis à instrução, à orientação, alertamento e educação dos encarnados, seja na infância, seja na mocidade, na madureza ou na terceira idade, a fim de que se desincumbam com o êxito de suas tarefas. Incumbe-lhe ainda a atribuição de promover em clima de harmonia a unificação. Recomenda-se que todo centro deve unir-se aos demais com o propósito de confraternização e permuta de experiências para o aprimoramento de suas atividades. Fazendo-o, estarão os centros cumprindo, vejam, uma orientação sugerida por Allan Kardec. Da relevância de suas atribuições, da magnitude de sua missão, por meio de múltiplas atividades atuais, ressalta toda a notável importância de seu papel no mundo contemporâneo, tão envolto em crises e tormentosas convulsões sociais. Meus amigos, nós estamos vivendo ainda, depois de tantos milênios de abruras, de dificuldades, nós nos lembravamos outro dia, temos 5.500 anos de história do planeta Terra escrita, registrada pela escrita, e nós nunca tivemos 100 anos de paz. Nós estamos aqui conversando agora, neste mês, ainda novembro de 2020, diversos países pouco conhecidos em África estão vivendo conflitos muito delicados ainda. nós estamos nos lembrando de Azerbaijão e Armênia, lutando por um pequeno espaço de terra, uma área geográfica rica, algo que aconteceu em toda a história, não é verdade? A busca por riquezas materiais, em detrimento das conquistas morais, o apego à matéria, a um materialismo desenfreado, e eu tenho inclusive uma filha que é psiquiatra e ela é médica da Cruz Vermelha Internacional e ela, nesse momento, já há dois meses, está em missão no Azerbaijão, cuidando daqueles que são vítimas daquele conflito. E ela acaba de me dizer que nós temos, então, mais ou menos, duas mil e quinhentas pessoas que morreram tanto de um lado do conflito como do outro. Eles estão negociando, prisioneiros de guerra estão negociando, vamos dizer, corpos que morreram no país vizinho, de tal maneira que há ainda esse tipo de coisa, é como se for ainda uma espécie de um ocaso civilizatório para que, então, possamos, a partir de todos os templos amorosos da Terra, independentemente da sua natureza, tanto das questões filosóficas e científicas, podermos promover, vamos chamar, a verdade, para que a verdade nos liberte e, uma vez libertos, sejamos amorosos, fraternos, livres de verdade do ponto de vista espiritual, de tal maneira que as questões tormentosas ainda estão aí, né? Lembrando que ao aplicar a doutrina espírita, ensinando e promovendo a sua prática pelo exercício contínuo da lei de amor, o centro espírita estará realizando o que de mais edificante e altaneiro, poderia alcançar a evolução moral e espiritual do homem e da humanidade, conduzindo a ambos a um reino de luz, de paz e de bem-estar geral e, portanto, para todos. Por aí se pode bem aquilatar a sua inestimável e insuperável importância, mas, desde que tudo isto de compreensão, nós possamos realizar com a humildade, com a sinceridade de propósitos, para que nós sejamos úteis exemplificando a partir das nossas pequenas conquistas pessoais no âmbito das lições e morredouras do Evangelho de Jesus. Então, na revista Reformador de 1951, vou brincar, ninguém aqui era nascido, nós vamos encontrar Emmanuel dizendo, Chico Xavier é uma escola onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilar monos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Nós temos que cuidar com o orgulho, nós temos que aqueles que estamos na Seara Espírita há muito tempo, não nos julgarmos melhores do que ninguém, estamos todos na mesma escola, somos todos aprendizes destas virtudes lindas e por isso mesmo a nossa postura deve ser empática, acolhedora, afetiva, compassiva para que nos abracemos uns aos outros dividindo as pequeninas conquistas dos últimos anos, se é que as tivemos. A ideia, estudo, prática e divulgação da doutrina espírita, sempre com Kardec, lembrando André Luiz no livro com a doutrina espírita, A educação da alma é a alma da educação. E não estamos falando apenas de questões simples da pedagogia espírita, nós estamos falando de coisas das aquisições morais. Então, vale a pena, o centro é um local de paz construtiva, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus a baivos uns aos outros. Tanto quanto o nosso lar, centro espírita e os lares, tudo isto é para ser contemplado dos mesmos conteúdos maravilhosos das vivências cristãs. Não é verdade? Kardec nos orienta o essencial para o equilíbrio do centro espírita, perfeita comunhão de pontos de vista e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, a ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, o de instruir-se e melhorar-se por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Livro dos médiuns. Livro dos espíritos. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. que isso não enalteça qualquer raiz de orgulho. Pelo contrário, que diante de um cenário de tanta carência instrutiva para o bem, nós sejamos os menores, queiramos estar numa retaguarda construtiva que os mais evoluídos sigam à frente, mas que os virtuosos do amor e da humildade sejam os nossos maiores exemplos. A casa espírita é oficina de trabalho, é templo de oração, é posto de socorro aos aflitos, é uma escola de amor fraternal. Aqui nós teríamos como que uma síntese, não é? De tal maneira que é como um vir a ser, talvez já seja a realidade. Mas mesmo já sendo para vários destes itens, tudo pode ser aperfeiçoado com o tempo. De tal maneira que para grupos menores ou maiores, tudo isto procede e deve ou pode estar nos corações dos dirigentes, sempre refletindo, interiorizando os ensinamentos e procurando levar a efeito o aprendizado. e nós também nos lembramos, podemos conhecer muito do ponto de vista doutrinário pelas leituras dos conteúdos, mas a doutrina espírita ela é vastíssima e nós teremos que nos ocupar de muitas vidas para aprendermos tudo aquilo que já nos chegou às mãos. Só o legado extraordinário pela medianidade de Chico é algo que levaremos muito tempo de tantos benefícios, de tantos autores a nosso favor. Como oficina de trabalho, atividades humanas e espirituais, tarefas simples e complexas, oportunidade para todos, jovens e adultos na oficina do Centro Espírita, redenção, sementeira e construção. E aqui uma lembrança, trabalho interno e trabalho externo. É claro que o trabalho externo aqui é voluntário, assalariado não, voluntário, mas há um outro trabalho interior que é o de educação moral de cada um de nós enquanto estamos na tal oficina que poderia dar a impressão só de trabalho externo no âmbito do centro e do centro para a sociedade. Mas ele é um grande laboratório para nós trazermos o evangelho de Jesus para nós. É templo de oração e nele nós podemos estabelecer vínculo fluídico com os espíritos superiores que coordenam e dirigem. Vínculo que vai se repetindo em cada momento de oração é o vínculo vertical. Mas também a prece na casa espírita magnetiza o ambiente em que o trabalho qualquer todos se desenvolvem favorecendo a chegada o atendimento e o encaminhamento dos espíritos enfermos ou necessitados. e aí vale a pena aquela lembrança do título a importância do centro para os dois lados da vida e não apenas para o lado aparente que é o que a gente enxerga se não temos a mediunidade da evidência. Mas quem tem percebe um movimento enorme no dia a dia da instituição. dependendo da tarefa dependendo do momento dependendo do propósito sempre nós temos um proveito extraordinário para os desencarnados. Não existe por exemplo trabalho de evangelização da criança e do jovem sem que nós tenhamos no mundo espiritual no entorno da psicosfera imediata centenas de crianças que vão sendo ou ajudantes ou evangelizandas ao mesmo tempo. Utilizando-se as ferramentas plantadas pelos evangelizadores pelos monitores da evangelização infantil da casa espírita. Templo de oração ainda higienização do ambiente dissipando energias tensas e desfavoráveis de baixa frequência vibratória remanescentes de outras atividades espirituais ou não do mesmo recinto atuação harmonizante vivificante saneadora para os médiuns trabalhadores movimentação de fluidos regeneradores de origem anímica e da espiritualidade superior capazes de reconstituir os danos perispirituais dos desencarnados e encarnados atendidos pelas equipes valorização dos ensinos de Jesus sobre a importância da prece se nós vamos estudar os evangelhos de Mateus Marcos Lucas e João com o auxílio dos conteúdos doutrinários nós vamos ver quantas vezes Jesus recomendou a oração e a vigilância de tal maneira que tudo isto é tarefa nossa aprender a orar no centro espírita a oração preconizada por Jesus aos discípulos lembrem quando ele dizia para esta classe de espíritos é preciso oração e jejum lembrando que até para a tarefa de atendimento ou de assistência aos desencarnados a oração e a postura íntima no dia a dia é fundamental para o êxito posto de socorro aos aflitos lembrando os que chegam à casa espírita como por vezes muito carenciados de diversas questões humanas materiais e espirituais as aflições humanas da hora em curso na verdade se já tínhamos tantas questões agora temos uma pandemia que dificulta a atividade espírita por um lado no mundo todo e aumenta a demanda as carências só para vocês terem uma ideia uma pesquisa médica de alto nível no Reino Unido e uma outra no Brasil o número de casos de pessoas com crises de ansiedade com ansiedade descontrolada com depressão e com algo relacionado com a depressão que é o suicídio nesses dois países dobrou de fevereiro até setembro aonde que eles estão muitas vezes sem socorro muitas vezes sem por exemplo os atendimentos presenciais que os grupos espíritas poderiam lhes proporcionar então nós ainda tendo como tínhamos tantas questões agora nós temos uma acentuação das necessidades de trabalho de dedicação aos que sofrem não é? lembrando do espiritismo como a doutrina de esperanças e consolações o evangelho redivivo e a casa do caminho que lições maravilhosas tivemos com Emmanuel no livro Paulo e Estevo é um livro para quando nós tivermos alguma dúvida sobre o papel do centro espírita reproduzindo algo semelhante a casa do caminho de há dois mil anos que voltemos a esta leitura porque o livro Paulo e Estevo pelo menos a meu ver e a de Dona Ivone do Amaral Pereira eu me lembro muito bem ela nos dizendo isso é um livro assim de uma importância extraordinária para nós a medicina do espírito por isso a relação entre atividades cristãs no centro e a possibilidade de uma medicina já num paradigma novo que é o paradigma bem médico da ciência médica hoje religiosidade espiritualidade e medicina seja na cardiologia seja na psiquiatria da neurologia e assim por diante lembrando a escola de amor fraternal educação da alma e dos sentimentos cuidar de si o estímulo a uma consciência de que o primeiro amor é um amor divino em cada um no sentido do quanto nós temos essa responsabilidade também de amarmos a nós próprios trazendo os subsídios do evangelho para que mais adiante sejamos aqueles que vivamos como que numa espécie de plenitude razoável quanto as nossas possibilidades futuras só aí nós poderíamos nos envolver num seminário cuidar dos outros universalizar o cuidado habilitar a si para habilitar os outros na escola de amor fraternal lembrando a diferença entre o discurso e a prática falarmos sobre um conteúdo qualquer basta nos inteirarmos dele por uma ciência por exemplo outra coisa é a nossa prática uma coisa é a prédica outra coisa é o exemplo a vida e o sentido de escola tudo isto tem a ver com o centro espírita todas as ações dos trabalhadores espíritas devem ter como inspiração meus amigos a ideia de que o espiritismo é Jesus conosco consolador prometido e evangelho redivivo portanto dar a conhecer a todos de todos os meios possíveis e válidos as verdades eternas nele contidas e os valores espirituais a serem cultivados por cada um daquele que é o nosso templo no altar das consciências e dos nossos corações meus amigos queridos do grupo espírita Batuíra a minha gratidão a vocês todos divido com vocês a minha saudade e a minha expectativa de que logo em breve assim que possível quando da retomada das atividades presenciais de nós podermos tomar os aviões transitar pelos aeroportos e nos aglomerarmos com os cuidados da ocasião mas podermos nos ver nos abraçar dividindo os conteúdos doutrinários Deus permita que isto não tarde e que possamos conviver bastante compensando um ano de isolamento de lockdown e de maiores questões difíceis para todos nós vamos orar meus amigos vamos agradecer juntos o estudo singelo também de hoje que possamos agradecer a Deus a Jesus ao codificador aos espíritos que com ele trabalharam ao nosso querido Chico a Emmanuel tanto quanto a todos os espíritos que com ele trabalharam durante tantas décadas que estão ao nosso lado estão operosos dedicados participando das atividades nos centros aqui ou acolá no Brasil e em Portugal e onde houver a proposta sadia de implantação no coração de cada um e nas muitas comunidades da terra o evangelho de nosso Senhor Jesus muito obrigado aos queridos amigos e até breve num outro tema num outro estudo mais adiante um grande abraço a todos aqui do Brasil e até lá o o o o o o o o Obrigado.